ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Suspeita de estelionato, mulher é presa por receber benefício em nome de uma pessoa falecida. Manobra em balsa, termina em morte, homem perde o controle do carro e cai no Rio Negro. A NAC suspende operações no aeroporto de Parintins e o município é prejudicado com falta de voos. Vasco desembarca em Manaus, recebe carinho e a cobrança da torcida. Corpo de Bombeiros faz alerta para evitar novos incêndios aqui na capital. E ainda, a plataforma digital facilita os negócios de pequenos produtores rurais da Amazônia. O Jornal em Tempo de hoje já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais de 500 incêndios foram registrados este ano aqui em Manaus. O Corpo de Bombeiros quer evitar novas tragédias como a que aconteceu no Beco do Dilúvio em Petrópolis. Mas pra isso, alguns cuidados precisam ser tomados. Dois dias depois do incêndio, todos se empenham para tentar apagar o passado. Seu José vai conseguir reconstruir a casa com a ajuda de amigos. Semana que vem, se Deus quiser, conseguir um dinheiro aí pra comprar o material. Dizem amigos, vamos dar uma força aí. Vamos levantar de novo. Mas nem todos tiveram a mesma sorte. Ângelo vai precisar de ajuda pra reerguer o que perdeu naquela noite. Que agora que a gente tá precisando aqui no momento, agora, é material de construção que é pra gente reerguer de novo a construção. Que a gente pediu das autoridades, até agora ninguém deu uma resposta pra gente. O clima no Beco do Dilúvio é de apreensão. Incêndio não tem hora pra acontecer. O resultado, como nós já vimos, é devastador. De janeiro a agosto, só na capital foram registrados 580 incêndios. 101 só em residências. Só em agosto, foram 21 registros. Cenas que se repetem por descuido e até irresponsabilidade. Pois é, grande parte das ocorrências de incêndio que acontece aqui em Manaus é por causa de curto circuito na rede elétrica. O exemplo, aqui no Beco do Dilúvio, se repete em outros becos que já ocorreu essa situação. Nesses locais, as casas ficam assim, uma junto da outra. O que facilita a propagação das chamas. Outra situação também são as ligações clandestinas. Muitas vezes, nos becos, tem apenas um poste que faz a ligação elétrica pra todas as residências. E nos horários de pico, a rede fica sobrecarregada. O Corpo de Bombeiros alerta sobre os cuidados. Em vez disso, existem ações simples que podem evitar os incêndios. Como, por exemplo, não colocar velas em locais de risco. Faltou energia por um período maior. Essa vela vai queimando, queimando. Vai continuar tendo material combustível, né? Ela vai pegar na caixa de fósforo ou no outro material combustível. E já pode ser dado um princípio de incêndio. Em vez disso, use lanternas ou outros aparelhos movidos à bateria. Agora, esse caso é bem comum. Vários aparelhos ligados em uma mesma força. Evite os famosos beijamins. Deve-se evitar em casa essa questão de várias tomadas, né? Vários beijamins numa mesma tomada. Porque isso aqui sobrecarrega a fiação e faz com que o fio aqueça, né? E também possa dar um princípio de incêndio. O mais adequado é que na casa tenha um quadro de força como esse para equilibrar a energia. Caso aconteça algum curto circuito, existe uma lei estadual na qual exige que o corpo de bombeiros fiscalize as exigências da segurança contra incêndios. Mas as residências ficam fora dessa lei. Por isso, não há fiscalização nesses locais. Todas as edificações são obrigadas a estar adequadas à legislação. Mas as unifamiliares não são atingidas por essa lei. Então, uma residência não cabe ao corpo de bombeiros fiscalizar. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo condena as construções de casas feitas por pessoas sem licença para atuar na profissão. E olha que isso é muito frequente aqui na capital. Esse índice é muito alto aqui no Amazonas, chega próximo a 90%. Portanto, 90% das obras, elas ainda são realizadas por leigos sem assistência de um profissional específico. O número de carros e motos roubados já passa dos 3 mil aqui na capital. E a polícia tem criado alternativas para recuperar os veículos. O universitário Jurandir Almeida acordou hoje de manhã e percebeu que o carro dele não estava na garagem. Não tenho a noção da hora exata que levaram quando eu acordei, que eu ia para a faculdade, cheguei, que abriu a porta de casa e fui ver o veículo não estava mais, para a minha garagem mesmo, lá de dentro. O problema ficou ainda pior porque Jurandir é deficiente físico e o carro, um Corsa preto, foi adaptado para ele. Era adaptado ao sistema de embreagem para mim, o resto era também a minha perna, né? Que me trazia, me levava para a faculdade, fazia outras coisas. Sabe, tendo uma vendinha lá, agora vai ficar devagar para mim, se tornar difícil de novo. Este mototaxista teve a moto roubada há um ano. Foi durante um assalto na Avenida das Torres. A gente sempre passa na delegacia, procura saber, passa no sistema, te puxa. Aí essa moto trabalhando agora, ela já anda com rastreador, né? Já tem um pouquinho menos medo, né? O que é violência, além do roubo, o cara ainda te rouba, te humilha, o cara ainda baixa, esfaqueia, tira, isso é pior. No ano passado, 5.944 veículos entre carros e motos foram roubados ou furtados em todo o estado. E os números em 2016 aqui na capital já preocupam. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, até setembro deste ano, 3.211 veículos entre carros e motos foram roubados ou furtados aqui na capital. Uma média de 13 veículos que vão parar nas mãos dos criminosos todos os dias. É um número considerado alto entre motos, motocicletas e veículos. Essa é a média diária e a gente está tentando justamente, com novas ferramentas, combater e coibir essa prática. E os 14 painéis de LED espalhados pela capital são a aposta da Polícia Civil e do Departamento Estadual de Trânsito. A placa e o modelo do carro aparecem no painel ao lado do número para denúncia. Em uma semana, 51 veículos foram recuperados. Do dia 4 de outubro até hoje, nós tivemos uma média de 80% de recuperação dos veículos roubados. É importante que a vítima tente em registrar o boletim de ocorrência na delegacia. Uma mulher de 43 anos foi presa suspeita de estelionato. Ela recebeu por dois anos um benefício no valor de quase 5 mil reais em nome de uma pessoa que já morreu. O repórter Walter Frota tem outros detalhes. Walter. É isso mesmo, a prisão de Genaína Jardim de Souza, de 43 anos, ela foi presa em flagrante por estelionato. De acordo com a polícia, a infratoria vinha recebendo um benefício de quase 5 mil reais há dois anos de uma pessoa já falecida. Nós solicitamos ao órgão para que houvesse um bloqueio dessa pensão e essa pessoa mostrasse o rosto. Na hora que ela mostrou o rosto, ela já estava de posse do documento falsificado, do cartão retirado no banco Bradesco, que esse cartão era usado para receber o benefício. Nesse momento que capturamos ela, começa a nossa investigação, de fato, para chegar até os autores, os outros autores que facilitaram isso com ela. Qual é o rombo na Amazônia Pré? Olha, mais de 400 mil reais, a gente acredita que foi pago. Ainda de acordo com a Genaína, dos 5 mil reais, ela só ficava com 600 reais. O restante era repassado para um homem que está sendo identificado. É a segunda vez que ela é presa por estelionato. Walter Frota para o Jornal em Tempo. O homem morreu depois de cair com o carro no Rio Negro. Ele foi manobrar em uma balsa e teria perdido o controle do veículo. Os detalhes com a Sara Lencar. O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã de hoje, no porto do Demetrios, no Educandos, zona sul de Manaus. De acordo com testemunhas, Marcos da Silva Neto estava manobrando o carro de um cliente em cima da balsa e, por falta de prática, passou direto e caiu no rio. O corpo de bombeiros resgatou o carro em uma profundidade de 27 metros. O carro estava com todos os vidros fechados e as portas travadas, o que dificultou ainda mais o resgate. Segundo a Polícia Civil, Marcos trabalhava sem registro na balsa há duas semanas e também não tinha carteira de habilitação. Todas as testemunhas vão ser ouvidas e o caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Sara Lencar para o Jornal em Tempo. Quem está com o nome na lista de inadimplência tem até 30 de novembro para negociar a dívida e parcelar o pagamento. Uma campanha começou na segunda-feira no Comércio da Capital. O preço até atrai, mas nem todo mundo leva. Porque as coisas estão difíceis. Hoje em dia a gente tem que estar excluindo o supérfluo. Quem deve, tenta evitar novas dívidas. Pode sair comprando tudo, né? Com certeza, né? A gente tem que pesquisar, né? A preocupação é conseguir crédito. Porque com o nome limpo na praça fica muito melhor a gente conseguir mais crédito e conseguir mais dinheiro ainda. E esse tipo de cliente disposto a negociar e a limpar o nome pode ganhar com uma campanha. Até o dia 30 de novembro, 1.100 lojas oferecem descontos e parcelam dívidas para quem for em busca de um acordo. Ainda temos o problema dos bancos, que está atrapalhando muito esse pagamento. Mas nós estamos esperançosos que os lojistas entendam que, pelo menos, se eles tirarem juros e multas e conseguirem pagar, receber pelo menos o principal, vão dar oportunidade a essas pessoas a poderem ter crédito de novo e poderem comprar de novo no mercado. Quem tiver dúvidas pode procurar o Sistema de Proteção ao Crédito no centro da capital. Aqui a consulta ao SPC e Serasa é gratuita. Esse comerciante descobriu que tinha uma dívida e agora vai em busca de uma negociação. Eu vou lá procurar o setor financeiro do pessoal, da loja e... Para negociar. A expectativa é que 50 mil pessoas saiam da lista de inadimplência. Manaus tem sido considerada uma das cidades mais endividadas do país. 38,1% dos moradores estão negativados. A inadimplência no comércio de Manaus encerrou julho com um índice de 4,1%. O segundo mais alto desde 2013. A seguir, Plataforma Digital aproxima produtores rurais e possíveis compradores na internet. É daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto